Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo, graças a Deus e que alegria estar aqui mais uma vez, através deste vídeo e me deixando, me permitindo ser usada por Deus para a glória dele, para falar, para ministrar ao coração de vocês algo que Deus tem colocado no meu coração e esse vídeo hoje ele é muito especial porque ele é mais voltado para as minhas queridas irmãs em Cristo, para as mulheres, é, Deus colocou uma mensagem muito linda para eu compartilhar com vocês, preciosas irmãs, claro que os irmãos em Cristo também, os homens podem e devem usar, porque eu creio que essa palavra é de ficar tanto homens como mulheres, porque quanto mais o homem conhece o coração da mulher, mais facilidade ele vai ter em compreender o coração da esposa, da namorada, da mãe, da amiga e é para isso que o Senhor nos chamou, né? Para que nós possamos viver em harmonia, para que a gente possa realmente conhecer o coração das pessoas e assim nós nos aproximarmos cada vez mais da vontade dele para as nossas vidas. Eu quero começar lendo então a palavra de Deus lá em Gênesis capítulo 1 versículo 28 que diz o seguinte, então Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Lembrando que essa palavra é tanto para homem como para mulher, né? Essas instruções são para os dois, mas eu estou aqui hoje para poder falar para você, minha querida irmã, o importante, a importância de nós termos esse entendimento de quem nós somos como mulheres, que nós somos criadas a imagem de Deus, porque quanto mais nós sabemos disso, nós temos essa identidade, mais nós iremos permitir que os propósitos do Senhor se cumpram nas nossas vidas e nós enxergarmos isso, termos essa compreensão, vai nos capacitar a usarmos os dons que Deus nos deu. Então esse vídeo, minha irmã, meu irmão também, é para encorajar vocês a realmente conhecerem quem vocês são, a identidade de filhos e filhas de Deus que vocês carregam com vocês. Eu falei no início do vídeo que esse vídeo seria mais para mulher, porque tem um versículo na Bíblia que chama muito a minha atenção, que diz assim, assim, a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos a destrói. Então quanto mais nós enxergamos que Deus nos criou a sua imagem como mulher, como mulheres que somos, mas nós nos identificamos como filhas de Deus. Sabe, muitas vezes as circunstâncias, pessoas que não são usadas pelo Senhor, vem para nos abater, para nos entristecer, para roubar de nós essa identidade de filhas, de amadas de Deus. Até mesmo, às vezes, guerras espirituais, ataques que vêm contra nós. Mas se nós estivermos firmadas em quem nós somos, alicerçadas em quem nós realmente somos, somos filhas, fomos criadas com um objetivo lindo pelo Senhor de edificarmos. Eu acho lindo porque Deus deu essa palavra específica para nós mulheres, que nós temos o poder, temos o dom, o talento de edificarmos a nossa casa. Muitas vezes nós podemos até nos sentir frustradas como mulheres, como mães, como esposas, como trabalhadoras, funcionárias, estudantes, porque muitas vezes, não é sempre, gente, que no primeiro passo a gente vai acertar, muitas vezes nós erramos, nós fracassamos, né? Não é toda vez que a gente faz algo que aquilo realmente dá certo, mas nós precisamos ter essa sabedoria de identificarmos, que nós temos o poder de abençoarmos, né? Nós temos o dom dado por Deus de edificarmos. Então, se você, por um acaso, alguma coisa ruim aconteceu com você, algo que te abalou, de repente você deu um passo errado, olha, se erga, se levanta. Você, mulher, foi criada a imagem, a semelhança do Deus vivo. Você não é qualquer uma, você não é uma flor cheia de espinhos, não. Você tem dons, você tem capacidades especiais dadas pelo Senhor. Não se deixe ficar frustrada naquilo que deu errado na sua vida. De repente você, né, foi uma esposa que sempre se entregou ao seu lar, você sempre foi uma esposa amável, mas de repente você, do nada, o seu marido chega num belo dia de trabalho e ele, às vezes, de repente, tá nervoso, te trata mal, ou de repente você, o seu casamento não está bem, e seu marido diz que não te ama mais, que não tem mais jeito pra você. Olha, eu quero te incentivar a colocar os seus olhos em Deus, no Senhor. Você foi criada com o objetivo de levar a glória de Deus. Você foi criada a imagem e semelhança do Deus vivo. A bênção do Senhor está sobre a sua vida pra que você possa vencer as dificuldades e não ficar parada na sua dor, na sua tristeza. De repente você foi traída, foi abandonada. Olha, isso não quer dizer que daqui pra frente as coisas vão todos darem errado pra você. Deus te ama, confia nos propósitos do Senhor pra sua vida. Quanto mãe, de repente você não se sente tão valorizada por seus filhos, o quanto você gostaria de ser. De repente você se entregou tanto pros seus filhos, que você olha pra você e pensa assim, eu deveria ter me amado mais. Olha, você cumpriu o seu papel como mãe, de amar os seus filhos e de educá-los. Não coloque o peso que não é pra você carregar. Se você cumpriu bem o seu chamado de ser mãe, de ser esposa, persevere naquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Como eu te disse, amada irmã, você não é qualquer uma. Você é filha de Deus. Você foi criada com o objetivo de multiplicar, de levar a bênção do Senhor pra sua casa, pro seu lar. Não se depare no meio das dificuldades, não. De repente as coisas no seu trabalho não estão indo tão bem. Na sua casa, no seu ministério, da forma como você gostaria de ser usada e ousada no Senhor. Há tempo pra você, minha irmã e irmã. E eu tenho uma maravilhosa notícia. O tempo é hoje. O tempo é agora. O tempo do Senhor chegou na sua vida. Não seja uma mulher frustrada, não seja uma mulher amarga, não seja uma mulher abatida, mas seja uma mulher que se permita ser usada, ser levantada pelas mãos do Criador, pelo Deus vivo que tanto te ama e que tem planos de paz pra sua vida, tem planos de paz pra você. Por isso, minha irmã e irmã, eu quero deixar essa palavra pra você. Confie no Senhor. Entregue ao Senhor os seus sonhos, o seu coração, aquilo até mesmo que está afligindo a sua alma nesse momento. O Senhor cuida de você. Você não é qualquer uma. Você é uma mulher sábia, que edifica a sua casa, que edifica o seu lar, que edifica os seus relacionamentos familiares, com suas amigas, no seu trabalho, na igreja. Você foi criada pra levar a glória de Deus, como eu sempre costumo falar, né? Nas minhas redes sociais. Eu nasci para levar a glória de Deus. Você também. Por quê? Porque eu quero que a minha vida seja inundada, transbordada pela glória de Deus, pelo amor de Deus e levar essa glória pra vida das pessoas. Porque eu não quero que essa coisa tão linda que é a glória de Deus, né? Fique paralisada em mim, não. Deus me chamou pra falar do amor dEle, pra testemunhar aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Por isso, eu quero te abençoar nesse momento, declarar a bênção do Senhor sobre você, minha amada irmã, sobre você, meu querido irmão, que também acompanhou esse vídeo desde o início, que não ficou parado, né? Que deixou de assistir, porque eu falei que essa palavra era uma palavra especial pras minhas irmãs. Essa palavra é de Deus pra você também, querido irmão, querida irmã, Deus, Ele quer abençoar as famílias, Deus quer abençoar o homem, a mulher, os filhos. Esse é o propósito do Senhor nas nossas vidas. Por isso, eu te abençoo. Eu quero orar por você nesse momento, Pai querido. Eu disse desde o início que esse vídeo seria em especial pra vida das mulheres, as minhas irmãs. Nós mulheres, muitas vezes, ó Deus, somos tão pressionadas, ó Deus, pelo mundo, pelo mundo, pelas circunstâncias, pelas dificuldades, e às vezes nós nos sentimos perdidas, frágeis, abatidas, mas o Senhor não nos criou pra agirmos dessa forma. O Senhor nos criou, a Deus, pra que nós possamos confiar no Senhor e na forma como o Senhor nos criou. A Tua palavra pra nós é que nós somos criados, a Tua imagem, a Tua semelhança, tanto o homem como a mulher. Por isso, mulher, eu declaro nesse momento que o Senhor te ergue nesse momento. Você não é qualquer uma, você é filha de Deus. E Deus te deu um propósito único de edificar a sua casa, o seu lar, edificar a sua vida, os seus relacionamentos, edificar aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Por isso, eu declaro que todo abatimento, toda dor, toda frustração, decepção, peso, sai agora da sua vida em nome de Jesus. Eu quero abençoar também, Pai, em Teu nome, no nome de Jesus, aqueles homens, jovens, crianças, adolescentes, rapazes, moças, todos, Deus, que de uma forma geral, vovôs, vovós, estão assistindo esse vídeo, meu Deus, que todo o peso seja tirado dessas vidas, Pai, das nossas vidas, e que no lugar do peso o Senhor coloque o Teu alívio, o Teu refrigério, a Tua bênção, a Tua poderosa mão de amor, de paz, de consolo, porque é isso que o Senhor tem para as nossas vidas, através do poder do Teu Espírito Santo. Eu abençoo você, mulher, homem, todos vocês que assistiram esse vídeo, vocês nasceram para a glória de Deus, e eu também. Um beijo no seu coração e vamos prosseguir em fazermos sempre a vontade do Senhor nas nossas vidas, é o que eu desejo para vocês e para mim também, para a glória de Deus, amém. Beijo. Tchau. 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 Tchau.